Duas pesquisas recentemente, a gente teve Atlas e Quest, demonstram que houve uma piora significativa na percepção do governo Lula. Essa daqui é da Quest, que a gente vai mostrar primeiro. Avaliação geral do governo Lula. Aqui em azul tem positivo, amarelo regular, vermelho negativo e cinza a gente tem não soube ou não respondeu. Gente, aqui tem um resultado muito claro, que a gente sai de fevereiro de 2023 a um ano, pouco mais de um ano. Lula tinha 40% de aprovação de positivo, vem para 35%, é uma piora significativa que vai para além do que compreende a margem de erro. Regular sai de 24% para 28% e negativo sai de 20%, da casa de 20% para 34%. Então, isso é muito, é uma variação muito significativa, principalmente considerando a percepção negativa do governo Lula, segundo essa sondagem da Quest. Vamos dar uma olhada no próximo slide, vou tentar ser bastante sucinto aqui. Essa é da Atlas, pela primeira vez desde o início do mandato, a maioria dos brasileiros não aprova Lula. A aprovação caiu de 52% em janeiro para 47% em março, então 47,4% aprovam, desaprovam 45,9%. Essa pesquisa foi feita com 3.154 respondentes. A gente já trabalhou isso aqui, o Edu falou, o Demore falou hoje no Desperta, não quer dizer que essas pesquisas sejam a verdade absoluta, mas uma série de pesquisas que demonstram que existe sim um indicador claro de que o governo Lula vem sofrendo um certo desgaste na sua imagem. Por que isso acontece, gente, ao meu ver, se os dados, por exemplo, do Boletim Focus, vocês sabem que o Boletim Focus é esse documento que sai toda segunda-feira e é compilado pelo Bacen, que hoje em dia é comandado por um bolsonarista, o Campos Neto. Então não se trata de, ah, não, mas esses dados são do PT, esses dados favorecem o governo federal, esses dados foram compilados pela esquerda. Não, não é o caso, é o Bacen, esses dados que eu vou salientar aqui para vocês do Boletim Focus. O IPCA, que é o principal indexador utilizado para medir a inflação, de 2024 cai de 3,80 para 3,76, para 25 está em 3,51%. O PIB do ano passado fechou em 2,9, a perspectiva era de 0,9, cresceu três vezes mais daquilo que era esperado. Para 2024 teve uma revisão para cima, foi de 1,75 para 1,77 e para 2025 está na casa dos 2%. O câmbio para 2024 está, o dólar estadunidense, em 4,93 e para 2025 em 5,03. A Selic, que é a taxa básica de juros, está em 9% para 2024 e 8,5%. Então, por que considerando o cenário macroeconômico, que a gente diz, né Vivi, o Rodrigo disse aqui, aquela questão que tinha no governo estadunidense, de como é que eu conquisto o público, como é que se vence as eleições, Will, e a economia estúpido. Ora, parece já não ser tanto, pelo menos ao que tudo indica, considerando esse último cenário que a gente vê. Eu acabei de dar dados sólidos e empíricos para vocês, que demonstram que a economia está bem. O governo está fazendo um bom trabalho na seara econômica. Ah, mas o bolsonarismo foi capaz de capitalizar no déficit de 249 bilhões. Aí eu acho que começa a entrar um pouco da questão da comunicação. O governo não explicou de forma adequada, a meu ver, e isso também é um relatório do Bacen, não é o governo federal que está dizendo, que se trata de recomposição de política pública, que se trata de pagamento do precatório, que se trata de composição dos estados e municípios, uma série de questões que devem ser melhor explicadas aí, eu vou avançar no raciocínio. Bom, considerando que a seara econômica está bem, vamos olhar para a área social, que sempre foi o forte do governo Lula, para entender o porquê que esse desgaste eventualmente se produz. Tudo bem, a gente teve uma reforma tributária histórica. A gente teve elevação do salário mínimo, como o Edu Moreira colocou, pequena, mas ficou quatro anos no governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de reajuste efetivo acima da inflação. A gente teve elevação do Bolsa Família, taxação de grandes fortunas, que também cabe crítica e o Edu faz com muita propriedade, mas pode render 40 bi para os cofres da União. A gente teve regulamentação de motoristas de aplicativo. Mais Médico, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, Desenrola Brasil, Minha Casa Minha Vida, enfim, eu poderia citar uma série de coisas na seara social também. Novo PAC, enfim, me parece que a questão social também não é o problema do governo Lula. Qual é o problema então, pelo amor de Deus? O que a gente vem especulando muito é, será que é um problema de comunicação? A meu ver, sim. Seria inútil negar que o governo Lula tem um problema sério de comunicação. Talvez porque existe um certo autoritarismo, talvez porque as pessoas que estão envolvidas com o processo não sejam profissionais especialistas na área. Isso tudo eu estou supondo, não tenho certeza, mas pode ser os eventuais motivos. A despeito da comunicação ser um tema que tem que ser olhado com muito cuidado, gente, eu diria o seguinte, que existe um problema mais sério a essa altura, que é estrutural. Qual que é o problema estrutural que a gente tem? A gente vem lidando com a ascensão de um modelo miliciano e com a ascensão do dogma religioso no cerne da organização da vida social e política do país. Vocês com certeza não aguentam mais me ver dizer isso, porque todo programa eu faço essa análise. Tamanha a urgência desse tema. Então veja, o último censo 2022 constatou que existem mais igrejas vivi de todas as religiões e tal, para não parecer que a gente está querendo estigmatizar uma determinada doutrina ou uma determinada religião. Mas a gente tem 580 mil igrejas, Will, no Brasil. A gente tem 264 mil escolas e 248 mil hospitais, que somados dão 512 mil instituições. Então veja se o problema que o governo Lula enfrenta hoje é meramente da seara de comunicação, ou se a gente tem em curso uma espécie de formação de teocracia miliciana no Brasil, que funciona segundo uma espécie de pensamento que na psicologia se chama pensamento concreto, em detrimento daquilo que seria um pensamento abstrato, que significa viver e ser capaz de perceber o mundo de forma mais ampla, mais integral. O pensamento concreto é esse que te diz o seguinte, você percebe a tua realidade através de preto, branco, bom e ruim. É típico da mentalidade segundo a qual opera o dogma religioso. Nesse contexto, se você tem dezenas de milhões de pessoas que foram criadas, sobretudo durante a segunda metade do século passado, assistindo programa de palco, assistindo novela e assistindo jogo de futebol, com nível baixíssimo de leitura, é óbvio que não importa o que aconteça na seara macroeconômica, e não importa as melhorias que sejam apresentadas na seara social, essas pessoas estão absolutamente sujeitas a entender o debate público de uma forma reducionista e cair, elas se tornam vítimas fáceis, para o que preconiza a extrema direita. Então você tem, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é isso que a gente estava discutindo aqui, assumindo essa comissão da educação, e tinha perguntado, olha, meu caro, qual o tema que o senhor acha pertinente discutir, agora que o senhor preside uma comissão de tamanha importância no Brasil? E ele diz, pronome neutro, linguagem neutra. Realmente, o senhor acha que a linguagem neutra, num país que tem escola sem água potável, num país que tem todo tipo de problema com estrutura civil, a linguagem neutra é um problema? É, porque dado o paradigma que a gente vive hoje, existe uma maneira tão restritiva e tão singular de perceber a tua própria realidade, que esse tipo de apelo da extrema direita ganha muita projeção. Então não é à toa que a gente tem de mamadeira de piroca a pautas que são absolutamente irrelevantes para o nosso avanço enquanto sociedade e que ganham muita força nesse contexto que a gente está vivendo. Não é só uma questão de comunicação do governo Lula, que deve sim ser melhorada em ampla medida. Mas a gente está no meio de um processo de ascensão daquilo que pode se tornar uma teocracia miliciana e segundo a qual amplas parcelas da nossa população funcionam através de uma espécie de pensamento concreto, no qual elas percebem a realidade de uma maneira muito restritiva e elas não conseguem sequer enxergar os avanços expressivos que são feitos na seara macroeconômica, que são feitos através da pauta social, que são feitos naquilo que em tese deveria importar para de fato essa população. E por fim, eu ressalto um outro problema para encerrar minha fala, a questão de uma ascensão de uma espécie internacional do fascismo. Esse também é um problema que eu não vejo, William, a esquerda, o campo progressista, se organizar internacionalmente. Então veja, a gente tem Orbán na Hungria, a gente tem Duda na Polônia, a gente tem Meloni na Itália, a gente tem no mundo inteiro. Isso, o Narendra na Índia. Ao redor do mundo, a gente tem uma espécie de consolidação de internacional do fascismo. Você não vê a esquerda. Se eu te perguntar quais são os líderes no cenário internacional de esquerda que estão agindo de forma tão coesa como a própria extrema direita está fazendo? Não tem. Esse é outro grande problema que eu vejo e que transcende a mera discussão da seara da comunicação, que para todos os efeitos também é muito deficitária e deve ser reforçada.